Alô, alô galera bonita da internet, você está vendo o vulcão Vesúvio aí no meio da tela. Fica a apenas 9 quilômetros da cidade de Nápoles, na Itália. Você vai ver em outros vídeos eu passeando aí pela cidade de Nápoles. E eu vou visitar também Pompeia. Pompeia que está aí aos pés do vulcão Vesúvio, foi destruída no ano 79 d.C. A última erupção do vulcão foi em 1944, muito recente, não é não? Então ele é um vulcão ainda ativo, mas segue num momento adormecido. Portanto ele segue sendo monitorado 24 horas por dia. Para que se evite tragédias como o que aconteceu em Pompeia e Herculano no ano 79 d.C. Você assistiu Pompeia? Você conhece o Vesúvio? Curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Fui!